Música Vereador Alberto Neri, o senhor explanou no seu discurso a questão do transporte público aqui no município de Feira de Santana sobre a licitação, sobre o edital que foi lançado para as empresas de ônibus, as que vão explorar o transporte coletivo, continuar explorando o transporte coletivo em Feira de Santana. Eles se comprometeram em que o sistema Vereador Neri ia explorar com apenas 30% dos cobradores. Nós tínhamos na época 600 cobradores e operar apenas com 180 cobradores. Eles garantiram os empresários, está lá no edital, de que as empresas deviam transportar 2 milhões e meio de passageiros. Segundo as empresas, estão transportando 1 milhão e 900 mil passageiros. E também o BRT, que ainda não foi falado, como irá funcionar, como explanou o vereador Roberto Torino no seu discurso. Olha, com relação ao transporte Feira de Santana, há praticamente, está se aproximando de 3 anos, houve um nocaute por parte de duas empresas que exploravam o sistema aqui, que era a empresa Princesinha e a empresa 18 de setembro. Eles nocautearam a prefeitura, encerrando as atividades, em virtude de que a prefeitura, segundo eles, não remunerava eles o suficiente para que ele cumprisse com as suas obrigações. Naquele momento, houve por parte do poder público uma redução da tarifa. E com essa redução, eles vieram à falência. Com essa falência, houve um contrato emergencial. Que aí, essas duas empresas que estão aí, a Rosa e a Princesinha, participaram do processo emergencial e, posteriormente, participaram do processo listatório, vindo a ganhar a licitação. Nesse processo listatório, as empresas iniciaram a operação com a frota toda a zero quilômetro. Segundo os empresários, no edital que eles convocaram a licitação, havia um compromisso do poder público de que as empresas explorariam com 30% apenas do número de cobradores que eles tinham. Na época, tinha 600 cobradores. Então, eles garantiam às empresas que com 30% de cobrador, o sistema operava. Ele montava o sistema de bilhetagem eletrônica e aí tiraria a figura do cobrador. E eles garantiram aos empresários, venderam aos empresários a mercadoria, dizendo que transportavam em Feira de Santana 2 milhões e meio de passageiros por mês. Quando as empresas entraram em operação, não bateu a conta. Eles conseguiram chegar a aproximadamente 2 milhões de passageiros. Então, tem um déficit a cada mês de 500 mil passageiros que seria transportado. Ora, a conta não bate porque os caras fizeram um compromisso em cima daquilo que venderam. Com esse prejuízo, as empresas alegam que requereu do poder público uma licitação, uma licitação não, uma auditoria para verificar a veracidade do prejuízo que eles estavam tendo. O poder público não fez. Veio empurrando, 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 empurrando. E agora, na saída do ex-prefeito, sai esse edital. Não para auditoria, mas sim para fazer um estudo de viabilidade econômica na empresa. O que me chama a atenção é o seguinte. Eu quero saber, se comprovado a denúncia por parte das empresas, o poder público municipal vai remunerar os prejuízos que as empresas tiveram, ela vai aumentar a tarifa ainda mais, porque nós temos hoje uma tarifa de R$ 3,48 para quem tem um cartão e R$ 3,80 para quem paga no ônibus. É uma tarifa já alta. Aí eu pergunto, ele vai cobrir esses prejuízos aumentando a tarifa? Porque quem usa o sistema de transporte são as pessoas mais carentes, não vai ter como pagar. Ele vai subsidiar o prejuízo que os empresários estão tendo? Então, fica essa nossa pergunta e a nossa preocupação. Eu acho que deve ser feita a auditoria, sim. Quem precisa do transporte são as pessoas mais carentes. E nós precisamos montar em Feira de Santana um sistema de transporte onde toda a sociedade tenha prazer do sistema que tem e passe a utilizar o transporte. Porque eu lhe pergunto, se já tivesse sido feita a licitação do Zona Azul, muito poucos trabalhadores do comércio viriam para a rua com suas motos ou com seu carro porque teriam um custo que ele não tinha como pagar. Então, era obrigado a utilizar o sistema de transporte coletivo. Então, nós queremos que Feira de Santana tenha um transporte de qualidade, que tenha a garantia do direito dos trabalhadores, que é aqueles que nós representamos, que eles possam trabalhar com seguridade, com a garantia dos seus direitos. É isso que a gente precisa. E não está essa, parecendo que é uma briga de gato e rato. Um alega uma coisa, o outro não verifica. Na saída, não que ele seja bonzinho, porque se ele fosse bonzinho, ele tinha pago os prejuízos da princesinha 18 de setembro, que alegava ter mais de 20 milhões de prejuízos. E aí ele foi embora e deixou os caras quebrados, a empresa faliu. Eu tenho hoje 1.280 processos contra essa empresa. A prefeitura é parte desse processo. A nossa preocupação, que até agora não conseguimos penhorar, teve apenas uns 10 trabalhadores que a prefeitura tomou, não participou, não compareceu, e aí tomaram revelia. Esses trabalhadores já vão receber. Levanta nos demais aquela preocupação, alegria, pensando que já vai pagar todo mundo, mas só vai pagar os 10 que o poder público tomou revelia. E aí nós estamos correndo atrás para ver quando vai pagar. Então a gente precisa de um sistema que dê garantia à população de Feira de Santana. Vereador Alberto Nery, o senhor acredita que deveria ser feita uma audiência pública, que deveria ser feita uma consulta pública com a população, em respeito à população ferense, para saber a opinião de cada feirense sobre o transporte público de Feira de Santana. Porque quem enfrenta o caos, a desordem do transporte público é o usuário. A população é quem sofre com tudo isso. O senhor acha que deveria, em respeito à população, haver uma audiência pública e convidar a população para participar de tudo isso? Olha, eu acho que é extremamente importante. Agora, a gente também já está com algum tempo aqui nessa casa, cinco anos nessa casa, nós convocamos em algum momento a audiência pública e a população às vezes não participa, as associações não participam. E aí as pessoas às vezes ficam na ponta criticando, mas não vêm participar efetivamente do debate. Mas aí se fizer uma convocação aberta, convocando nos meios de comunicação, eu tenho certeza que haverá um grande debate, porque nós temos hoje em Feira de Santana três modais legalizados. O modal de motoboy, o modal que é o sistema alternativo e tem o sistema de transporte coletivo. Nós precisamos integralizar esses três modais que o povo de Feira de Santana escolheu para servir a população e trabalhar em harmonia. E aquilo que é ilegal é ser fiscalizado e ser penalizado dentro das leis. cada um deve rodar dentro daquilo que lhe é direcionado. E não um rodar em cima da linha do outro, um tirando o passageiro do outro, que parece uma briga de gato e rato.